Tutututututu Tututututu Tutututututu Tutututututu Fala galera, bem vindos a mais um episódio do Beer School Hoje é um episódio totalmente especial Um cenário totalmente diferenciado Não é mais no meu quarto, agora é na sala Isso quer dizer que é especial Porque o único vídeo que eu fiz na sala até hoje Foi o vídeo do hélio E o hélio tem Pouco menos de visualização que o BB&B Chegando hoje 22 de dezembro de 2006 um ano e pouquinho do canal. E pra quem não sabe, existe uma aliança entre todos os cervejeiros que fazem conteúdos pro YouTube, chamada de Beertube. E o Beertube, desde o começo da sua existência, no final do ano, faz uma confraternização entre os YouTubers. Palavra feia, né? YouTuber. Não sei. YouTuber. A gente é YouTuber. E nessa confraternização, são enviados cervejas entre as pessoas que fazem parte do grupo, como uma forma de divulgar entre si a cultura da cerveja e divulgar os próprios canais que fazem parte disso daí. E esse grupo do Beertube, ele existe desde o ano passado, onde eles eram o primeiro amigo secreto cervejeiro que eu não participei. E eu já tinha o canal. E eu vi aqueles vídeos e eu fiquei com ódio dos caras. Puta que pariu. Tem o meu canal ali, tá começando agora, já tem uns inscritos. Os caras não me chamaram. Sacanagem. E eu passei a odiar eles. E hoje eu tô aqui pra trollar todos eles com... Não, mentira. Era só recalque na época. Os caras são muito legais. O grupo deu muito apoio pra mim. Um monte de coisa que eu não sabia do YouTube. Eles já eram mais experientes. E tamo aí hoje, quase 10 mil inscritos e participando! Meu amigo secreto cervejeiro! Eu sei que hoje eu tô bastante feliz, porque é quase Natal e eu tô quase de férias. E esse fim de ano foi tenso, hein? Doutorado terminando. Vocês não aguentam mais ouvir eu falar de doutorado. Só reclamo. Doutorado tá atrapalhando o YouTube. O doutorado tá atrapalhando o YouTube. Mas agora a coisa apertou de verdade, me ferrou e eu tô tentando não fazer o que eu fazia sempre, que era sumir, não dar notícias e depois voltar. Bom, amigo secreto cervejeiro, tá aqui o presente que eu ganhei. Eu não sei de quem é ainda. Eu só abri pra pôr pra gelar. Tá mais ou menos gelada. Vamos tomar, vamos ver quem é e depois vamos falar quem eu peguei no amigo secreto. Falar sobre os dois canais. Quem me pegou e quem eu peguei. Aê, Jamal! Dupla sertaneja mais cervejeira do mundo. Pedro e Tiago. Bebedores em série. Esperamos que goste e o dia que aparecer aqui em São Paulo, tomamos... Acabou a bateria da câmera. Não sei até onde eu gravei. O tema desse amigo secreto é beba local. Então cada um dos cervejeiros, cada um dos sommeliers, cada um dos degustadores vai mandar uma cerveja feita no local onde eles fazem. Que é uma iniciativa muito legal, porque é um básico pra gente conseguir alavancar a cultura cervejeira no Brasil. Beber o que é produzido perto de você. E eu, então, ganhei cerveja de São Paulo. Os caras são de São Paulo. Nada a ver deixar a cerveja gelando ali dentro, né? Tá quente. Então, duas cervejas aqui. Curupira e mula. Uma IPA e uma AL. Uma American AL? Uma Pale Ale? Não sei. Então, enquanto eu continuar aqui, o vídeo eu vou tomar essa aqui que eu gostei desse javali de fogo montado, o curupira montado num javali de fogo. Eu lavei... Opa, opa, opa. Eu lavei o copo três vezes, porque essa semana até o viagem de cervejeira entrou no sommelier da depressão, né? Então, vamos tomar cuidado com os copos sujos. Olha que coisa linda, uma cerveja... Olha, parece que foi feita pra esse copo. E agora eu vou fazer a análise dessa cerveja. Mentira, eu não faço análise de cerveja. Muito obrigado, Pedro e Thiago. Quando vocês fizerem um show aqui na região, eu quero ir. Pra quem não conhece o canal deles, o canal deles é o Bebedores em Série, porque além de fazer vídeos sobre cerveja, eles fazem vídeos sobre série. Lá que eu aprendi o que é spin-offs, quill, sequel, squirtle... Então, se você quiser saber mais sobre séries e sobre cervejas, entre no canal deles e vamos tomar a cervejaria nacional. Pro meu amigo secreto, eu enviei duas cervejas feitas aqui na região, cervejas das quais, de alguma forma, eu tive alguma participação nelas. Não na elaboração da cerveja, mas eu já tive um dia na fábrica quando estavam produzindo. Eu já... É, basicamente isso, a única participação que eu tive nas duas. Meu amigo secreto, cara... Pessoa que eu mais queria ter tirado no amigo secreto. Cara, é o melhor youtuber cervejeiro do Brasil. O maluco é muito engraçado. Então, vocês já sabem quem é, porque... Ele é o único engraçado. Porque tem eu que tento ser engraçado e acabou, né? E a primeira dica que eu vou dar de quem eu tirei, é que eu tentei começar o vídeo igual ele começa os vídeos dele. Fala, galera! Ah, nesse momento eu acho que quase todo mundo já sabe quem é, né? O cara é um mito, a gente chama ele de mito. Raoni, mito. Tirei você, meu compadre. Pra continuar nessa nossa... Roda de amigos secreto. Aí, quando o vídeo acabar, você clica, entra lá no canal do Raoni, e faz todo o ciclo até chegar no Bebedores em Série, e voltar pra mim, e vai ficando um loop infinito, dando muitos views, e muito dinheiro pra nós, porque a gente ganha muitos dinheiros com o YouTube, e a gente consegue comprar muitas cervejas. Parece que eu bebi já hoje, né? Eu bebi só um pouco. O cenário inteiro do Brasil, o cenário cervejeiro como um todo, ele deve ser expandido, e a gente tem muitas formas de expandir, pela cerveja, pelo quem faz, pelo quem toma, pelo quem divulga, e é assim que a gente vai chegar um dia na felicidade utópica de ter cervejas à vontade, por preços legais em todos os bares, e, é, eu tô sonhando alto, mas é que eu bebi. E é que é Natal? Então, peço pro Papai Noel divulgar as cervejas no mundo, e parar de vestir, e isso aí. E pra finalizar, deixa no comentário, eu quero enviar um presente pra alguém, o que você quer ganhar de presente? O comentário que for mais possível de eu enviar, vai ganhar esse presente aí, e, se vocês quiserem me dar um presente de Natal, por favor, deixem além do seu like, convidem alguém pra curtir o Beer School, pro Beer School chegar a 10 mil inscritos esse ano, faltam só 500 pessoas, gente, só 500, parecia uma coisa tão inalcançável, antes já faltam só 500 pessoas. Então, se você quiser me dar um presente de Natal, e gosta do meu trabalho, chama um amigo pra curtir o Beer School, e me ajuda a tentar chegar em 10 mil esse ano ainda. Se bem que hoje é dia 22, né? Mentira, hoje não é 22, mas estou gravando isso antes, mas vai ser difícil. Bom, se chegar, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigado. O que eu tô fazendo isso? E eu prometo, como resolução de ano novo, que assim que eu terminar o doutorado, eu não vou mais falhar com vocês. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho